Música Amém, amados, pode estender as suas mãos para cá, para saber que a sua vida deixa descansar, amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, te exaltamos, Senhor, amado, querido, por essa aliança, Senhor, renovada hoje, Pai, na Tua presença, Senhor, aliança do casamento, Senhor, amado, querido, a Deus para dar união, Pai, amado, querido, como só foi dito entre duas pessoas tão diferentes, Pai, mas que o Senhor fez, que o Senhor trabalha, que o Senhor ensina, que o Senhor apertençoa, Pai, amado, querido, e que o Senhor faz de cada dia de lágrima, Pai, amado, querido, um grande peixão para a glória e cair, então, talvez, a turma, amada, 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 amada Pai, eu toco Jesus, Pai, eu prometi que você tem que ser um grande chamado de Deus, Pai. Eu prometi que, Pai, a gente tem que ser um sonido, essa noite, Pai, o negral, o negral da tua fé, de Deus, 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 de Pai Santo, que cada lágrima derramada, cada tempo de choro, Senhor amado, que o Senhor comece a viver o que? Deus, essa morte, Pai, com uma grande alegria. Que eles possam colher, Senhor amado, que eles em tudo é que nos foi plantado, em três anos, Deus. Tudo é que eles não viram ainda, Pai, mas que eles gedearam na Tua presença, Pai. Eu prometi um tempo de colheita, Senhor amado, que começa, Senhor amado, a entregar o sonho, Deus. O sonho, aquilo que estava de um santo, Deus, o santo de Israel, começa a entregar, Senhor, do Deus. Comece a entregar com o picardinho de hoje, Deus amado, querido, sinais da Tua candeste, da Tua glória, Senhor. Eu prometi um pouco de colher, Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor, Senhor, eu prometi um pouco de colher, Senhor, do Senhor, que a próxima vez que eu vejo esse casal, Senhor, seja para contemplar com alegria, Pai amado, Senhor, Senhor, ah, Pai Santo, a Tua blanca promessa, Senhor, eu prometi um pouco de colher, Senhor, amado, Senhor, Ah, santo, eu prometi Ter intimidade Ah, santo, eu prometi O Senhor amado, ele me cumpre Me cumpre Pra que o teu nome seja glorificado Santo de Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, amado E as palmas do Senhor Glória a Deus, aleluia E eu creio nas bênçãos da promessa Ó, preparamos uma lindezinha Pra você Uma pra tearra feliz E Vocês dois é aqui Abaço os dois da caixa, né gente? Não é só uma carne? Não, é só carne E o meu presente? Qual câmera que eu olho? Essa é a... O meu presente, perdão O meu presente? É Pra você cair pra pegar lá Tem que ir lá, não te É, vai pegar Olha, prisionado Não, foi quebrar Cuidado, foi quebrar Glória a Deus, aleluia Agora vamos comer Agora parabéns do Felipe Glória, glória, glória Muito boa medidas Os três Acredito Não, vamos comer Tudo Todo ambu Deixa Tudo Vi Entregos Sim 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 Me Te ripped Não Mker Oh, 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 oh